Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Galera, é o seguinte, hoje eu já vou tomar banho e dormir porque amanhã eu vou receber uma visita muito top, que é da minha fã, gente, ela vai passar o dia na mansão e é claro que eu vou gravar tudo pra vocês, eu vou levar ela pra conhecer meu quarto, vou levar ela pra conhecer o Slink, a Bibi, o Robson, todo mundo e é claro que ela vai gravar, tá? Antes do vídeo começar, já deixa aquele like, não esquece de se inscrever no canal que é muito importante, tá bom? Agora eu vou dormir e já vou acordar com a Isabel. Pronto, editor, aí tu bora no dia seguinte. Isabel, dá um oi aqui. Oi! Ó, gente, tô levando ela pra conhecer a casa. Ó, vem ver as placas, vem aqui. Ó aqui o tanto de placa. É de todo mundo. Sim, é de todo mundo, ó. Ó aqui a minha, ó. Tá vendo? Placa de um milhão. Aqui tem um negócio pra tu jogar. João Pedro ama jogar isso. Ama, a gente vai botar... João Pedro aqui. Ó, João Pedro. Ó quem tá aqui, o Slink. Tomou banho, ó. Tá mais cheirosinho. Banho. Tomou banho agora, tá? Vamos lá. E a piscina? Vai não, ele tá de boa. Ó o tamanho da piscina, Isabel. Toda felizinha. Eu tô feliz. Ó, essa daqui é rasa, tá vendo? Essa daqui é funda. Essa daqui é funda. E essa aqui é muito funda. Eu consigo. Tu consegue? Eu quero nadar aqui. Quer nadar depois? Dá. Ó, dá pra jogar ali. A gente vai botar a caixa de som aqui. Olha o Slink estranhando teu pai. Que é doçado de que... Ó, dá pra tirar foto ali, dá pra gente gravar ali, ali. É legal. Vou te apresentar as meninas da cozinha, vem. Gente, ó, Isabel. Vem passar uma tarde com a gente, né? Dá oi, Isabel. Tem pra gente jogar totó. Tu sabe jogar sinuca? Eu tenho um presente pra ti. Eu quero ir ali depois. Na casa mal-assombrada? Tu tem coragem? Tem certeza? Quer ver teu presente? Vai. Tu vai gostar? Sei lá. Bora lá. Vou pegar teu presente. Vem. Calma. Meu mamãe é interessado em tomar o café da tarde. Oi? É interessado em tomar o café da tarde. Ah, café da tarde? Senta aqui que eu vou buscar teu presente. Fica aí, Isabel. Já eu volto. Eixe, Maria, eu tô toda torta. Galera, eu gravei um vídeo que foi comprando uma boneca que muda de cor e tudo mais. E eu falei que eu ia dar pra uma fã. Aproveitando que a Isabel veio aqui na mansão conhecer. Eu ainda vou levar ela também pra conhecer meu quarto, que é o 5. Eu vou dar a Barbie pra ela, gente. A Barbie que muda de cor. Cadê, cadê, cadê? Essa daqui, olha. Será que ela vai gostar? Não, não. Eu vou dar uma Barbie pra Isabel, gente. Será que ela vai gostar? É a que veio. Eu vou dar pra ela. Vem, gente. Vem, 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 vem. Será que a Isabel vai gostar, gente? Ela é muito linda. Eu vou botar aqui pra trás, ó. Ai, ela já tá aqui. Eu quero ver a Bibi. Tá, calma aí. Olha pra lá. Não olha pra cá, não. Olha pra lá, Isabel. Ela foi ver a Bibi. Vem, Isabel. Senta aqui na cadeira. Já tu vai ver a Bibi. Senta. Fecha os olhos. 3, 2, 1. Pode abrir. Ah! Gostou da Barbie? Abre. Deixa eu te ajudar. Eita, que linda. Olha que linda. Amiga. Ai, ó. Igual tu tem... Amiga. Gostou? Ai, igual teu cabelo. Olha como tá bonita. Ai, ela tira a roupinha dela. Tem um colar, ó. Tem um óculosinho. Que linda. Gostou do presente? E aí ela tem um salto também, ó. Dá pra tu tirar. O cabelo dela... Eu passei creme. Olha como tá cheiroso. Eu passei creme. Gostou do presente? Guarda aqui, ó. Pede tua mãe pra guardar. Eu quero pegar a Bibi, né? Vamos lá. Pega aí a Bibi. Agora ela vai pegar a rata, gente. Eu gosto de ratinha. Gosta de ratinha? Eu gosto. Vamos lá. Olha a batalha. Olha. Cuidado, Isabel. Meu Deus. Não é não. É melhor deixar ela por cima que o Robson não tá aqui. O Robson acho que ele acabou de chegar. Olha que linda. Gostou? Cuidado. Não tá com medo, não? Meu Deus. Que cuidado. Achei que tu ia ficar com medo. Você é corajosa, hein? É a Bibi e a Lilica. É a Bibi e a Lilica. Vamos guardar a Bibi sem moleiro. Eita. Ó, gente, a Bibi e a Lilica. Elas não brigam mais? Não, elas são amigas agora. Eu vi um vídeo que elas brigavam. Sim, teve um vídeo que elas brigaram. E tipo, uma queria comer a outra. Lá ele. Tem que tomar cuidado que ela pula. Cuidado. Segura bem ela. Ó, ela gostou de ti, hein? Ai, meu Deus. Que coisa linda. Duas princesas. Eu acho que o Robson chegou. Calma, vamos esperar ele aqui pra tu ver ele. Olha o presente dela. Vai ficar toda se achando. Vai mostrar pra tua mãe teu presente, vai. Vai lá. Ela vai mostrar pra mãe dela. Ó o presente que ela ganhou. Isabel, foi desse vídeo aqui, ó. Ele pode pegar. É, tem que ter cuidado que ele morde. Esse daí ele já é mais agressivo. Ela pegou as duas ratas. O Robson chegou. Vamos lá ver ele. Robson. Robson, ela tá combinando contigo. Olha o Robson. Vem. Olha, Robson. Tua fã. Olha a nossa combina. Olha lá, tão combinando os dois. A Bibi tá lá em cima. Depois eu pego ela pra você. Ela já tava com as duas ratas. A Ju mostrou ela. A Ju mostrou ela. Gente, eu encontrei. Vem cá, Isabel. Vamos contar a nossa história. Ontem eu fui tomar açaí e eu encontrei ela. Ela não foi. Ela ficou assim, ó. Sem acreditar. E aí a gente tava com a nossa assessora, que é a Paty. E ela convidou a Isabel pra passar o dia com a gente. Então ela vai passar o dia com a gente. E ela chegou agora. Já já vai ter café da tarde. Tu gosta de bolo? Gosto. Então a gente vai comer bolo. Minha irmã mais ainda. É. Depois a gente vai ligar o negócio. Tu, acho que tu não vai ter um banho de piscina, né? Acho que não. Acho que não, né? Por que? Você vai? É porque eu tenho um vídeo pra gravar na piscina. Então eles vão me jogar na piscina. E tu pode acompanhar. Tu pode assistir. Vendo a gente gravar, entendeu? Você vai deixar. Não, eu acho que ela não vai deixar não. Porque tu só trouxe essa roupa. Aí eu posso pedir pra minha mãe. Tu pode vir outra vez. Depois do carnaval, Luna. Passar o recesso. Mas eu vou embora amanhã. Ah, gente. Ela vai embora amanhã. Mas ela vai passar o dia aqui. Eu já dei o presente dela. Ela já conheceu o Slink. Já conheceu o Robson. Agora falta conhecer a Bibi também. A Lilica. Falta conhecer o que mais? Tem o meu quarto. Verdade. Vamos lá. Vamos lá no meu quarto. Vamos. Gente, vou levar ela pra conhecer o meu quarto. Calma aí que eu vou pegar meu telefone, tá? Rapidinho. Calma aí. Olha. Nossa aliança. Nossa aliança, gente. Só porque eu dei uma aliança pra ele. Peguei meu telefone. Calma aí, a gente vai virar. Oi. Eu vi que eu fiz um vídeo dela também. Da Bela? Ó, ela veio ter os vídeos, Bela. Dela. Dela da... Ah, da Manguita? Minha. Então vai lá falar com ela. Oi. Tudo bem? Você é muito linda. Sabia? Pelo menos com a roupa. Mas eu não me vi que eu não me vejo. Já comeu manga? Já comeu manga? Oxi. Já comeu manga com sal? Já comeu com o que mais? Ketchup. Só com sal? Já comeu manga com ketchup? Só a Manguita doida aqui comigo. É muito gostoso. É muito gostoso. Mas aí depois você experimenta, você coloca uma manga bem madura. E você fala, pega só só que você bate café. Aí você vai gostar muito. Como é que você chama? Bora, Isabel? É Isabela? Tu falou que era Isabel? Eu sou a Isabela. Meu Deus. Faz a hora que eu chamo a menina de Isabel. Tudo bem, tudo bem. Vamos, Isabela, conhecer meu quarto. Vamos. Vai ver a caminha do Slink. Gente, agora a Isabela vai conhecer meu quarto, que ela tá ansiosa. Ó, tá um pouco bagunçado. Tu liga? Qualquer coisa eu boto tu pra lavar lá, né? Pra limpar. Nem a pala. Nem a pala. Ó, já tá toda íntima da Mansão Movie, gente. É aqui, mulher. O número 5, ó. Vem cá. Tá um pouco bagunçado. Um pouco não, né? Tá um desastre. Que a gente teve gravação hoje. Mas olha. A caminha do Slink. É a caminha do Slink. Tá vendo? Tá um pouco bagunçada, ó. Mas... Não, vai a gente dormir aqui. Sim. Aí, eu vou te explicar, ó. Eu durmo... O que foi? Eu? É, os meus materiais de desenhar. Vamos desenhar hoje? Vamos. Depois das gravações. Quando eu terminar as gravações, a gente pode desenhar. Aí, aqui é as minhas malas, olha. Ali é onde eu guardo minhas roupas. O que é que você não tem de malas? Então, é que não tem muito onde colocar as roupas. Aí, a gente joga tudo na mala. Aqui é as coisas da Bela. A Bela dormiu aqui. Eu dormi aqui. A Thay dormiu ali. E o Slink aqui. Tá vendo? Com a cobertinha. Aham. Caraca. Certinho. Certinho. Ele é muito inteligente. Meu pai, o Manu, ele... O meu pai falou que ele é fedido e que ele é chato. O que é que teu pai falou do Slink? Olha. Vixe, Maria. Ele é fedido e chato. Eu vou lá brigar com ele? Tu deixa? Eu vou brigar com teu pai? Mas é que ontem o Slink tava fedido mesmo. Mas aí, ontem, quando a gente chegou... Ele falou isso porque ele avançou nele. Ah, sim. O Slink estranhou ele, né? Mas ontem, quando a gente chegou do açaí, ele foi correndo tomar banho. Agora ele tá cheirosinho. Não entendi. Se eu não tivesse a banho nele, ele ia falar pra eu dar banho nele com você. É, mas ele já tomou banho. Outro dia a gente banha ele, né? Quando tu vinha, é outro dia com calma. Eu amei teu look. Toda verde. Eu também. Qual a tua cor favorita? Rose e roxo. A minha cor favorita é verde. E amarelo? Ah, é? Tô vendo por conta do teu negócio do cabelo, olha. Ah, eu também gosto. Eu amo verde. A minha cor favorita. Vamos descer? Acho que já já é o lanche. Vamos comer, vamos comer. A Isabela tá com fome. Quer a Bibi? Tem que pedir o Robson a Bibi pra poder levar pros seus pais conhecerem, né? Olha aqui. Olha quem apareceu. O Slink. É, Slink. Sua fã, meu amor. Vamos lá. Pedir o Robson pra pegar a Bibi. Todo mundo reunido pra tirar foto com ela, com a Isabela. Bora, senta todo mundo aqui. Tá feliz? Gostou de conhecer? Todo mundo comeu? Vamos? Vem junto. Ela já tá indo embora, gente. Tchau! Me dá mais um abraço. Tchau, gente. Prazer em conhecer vocês, viu? Beijo. Muito obrigada. Que beijo, abençoe. Amém. E você também. Ó, combinando com o carro. Eita, que carrão, ó. Como ela é linda. Tchau, Isabela. Deus te abençoe. Abençoe todos vocês. Tá bom, pode deixar. Obrigada, gente. Ai, gente. A beijinha, né? A beijinha. Gente, eu amei conhecer a Isabela. Muito obrigada pelo carinho, Isabela. Eu sei que você tá vendo esse vídeo. Gente. Ai, eu queria trazer todo mundo que me segue aqui na casa pra conhecer. Conhecer meu quarto bagunçado. Conhecer o Slim. Conhecer a Bibi. Todo mundo, gente. Ai, eu queria muito, muito, muito. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem muito, muito, muito like. Não esqueçam de se inscrever no canal, que é muito importante, tá bom? E comenta aqui se você tem vontade de vir na mansão Ubi. Quero ver se você tem vontade. Então comenta muito, 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 muito. Aê, menina torta. Manda um beijo pros meus fãs. Eu acho que eu achou o mais bonito que o Slim, ó. O quê? Fala do Slim não, rapariga seca.